A nossa equipe está nesse momento saindo da 10ª Companhia de Bombeiros Militar. A nossa frente, duas guarnições, a ABT de combate a incêndio e a VTR de resgate. Nós recebemos a informação de que um veículo está em chamas no bairro Novo Horizonte. E a TV Cidade Verde está colada atrás da equipe de combate a incêndios que está se deslocando rapidamente para atender a esta ocorrência. O local é muito distante. Nesse momento, nós estamos passando pelo bairro Vila Bela. Ainda falta passarmos pelo Nova Aliança. Há muito chão até chegarmos no local. Agora sim, nós estamos entrando no bairro e, ao longe, nós já avistamos a fumaça. A nossa equipe acaba de chegar no local. Nós estamos na Rua das Pedras, no Novo Horizonte 3. Veja a correria dos bombeiros para combater as chamas que já destruíram o veículo por completo. Infelizmente, nesse tipo de ocorrências, o fogo se alastra muito rápido. E o que resta, a equipe, é fazer apenas o combate às chamas. Porque, infelizmente, nada mais pode ser feito pelo veículo que foi totalmente consumido pelas chamas. O carro está na frente desta residência. E vocês observaram nas imagens que uma mulher passou correndo e entrou nesta casa. Provavelmente, seja a dona do veículo. Uma guarnição da polícia militar chega no local. O sargento Alexandre conversa com os moradores da casa. E aqui no local, a nossa equipe foi informada por populares que foi ouvido barulho de batidas. Como se alguém estivesse batendo no veículo com um pedaço de pau. E logo, em seguida, viram um homem e duas mulheres fugindo do local. E, de fato, nós observamos uma ripa próxima ao veículo. Que, possivelmente, foi usada para danificar o carro pelos suspeitos. E logo após, eles incendiaram o veículo. Mas tudo isso são informações que serão apuradas pela polícia militar. Tomado pelas chamas, o nosso trabalho ali foi mais na contenção. Pegou fogo em toda a extensão do veículo. Conversamos ali com o proprietário da casa ali da frente. Informou que o carro era de um amigo. Mas que ele não sabe precisar como iniciou, onde que iniciou. Quando eles chegaram, o carro já estava em chamas. Não tinha ninguém próximo, ninguém se feriu. O carro estava estacionado ali há quanto tempo? Ele chegou a relatar? Isso. Ele falou que é de um colega, que a gente tinha deixado aqui na frente. Mas ele não sabe o que aconteceu. Quando ele chegou, ligaram para ele e falou que o carro estava pegando fogo. Mas o carro estava parado aqui há um certo tempo já. Ele relatou alguma briga entre casal que teria motivado esse seu envio? Não, não. Não informou, não. Ele só informou que não sabe o que aconteceu. Música Música Música